Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar utilizando a localização dentro do aplicativo Crede Amigo no seu aplicativo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo, logo após isso você vai apertar em apps e dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Crede Amigo, após isso você vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai procurar pela localização Seleciona a opção de localização e aqui dentro você vai ter permitir que esse app acesse a sua localização, você coloca permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativado a configuração de localização de dentro do aplicativo Crede Amigo no seu celular Então é uma configuração básica de você fazer, sem dificuldade nenhuma consegue realizar E no mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essas dicas dentro do canal para vocês E até a próxima família JTEC Phone 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 E até a próxima família JTEC Phone